Alô, alô, compensa! Zona oeste da cidade! Sabe quem vai estar aí na quarta-feira? O Emerson! Atenção, compensa! Na quarta-feira, na minha casa, agora, vai tocar o terror aí nessas ruas, hein? Fiquem ligados vocês, porque vai ter muitos prêmios do Salmo 91, prêmios assim impressionantes pra você que é ligado na TV em tempo, que tá ligado pra gente, então fica todo mundo ligado na TV e assistindo o programa da comunidade porque o Emerson vai entrar na casa, ele vai invadir, né? Ele vai invadir, faz o almoço porque ele vai lá comer e você fica ligado na TV porque você vai ganhar prêmios do Salmo 91. E lembrando que o vizinho da direita e o vizinho da esquerda também ganham prêmios, viu? É quarta-feira, compensa! Alô, alô, compensa! Fica ligado! Vamos lá, vamos lá! São 11h59min, daqui a pouquinho vira o relógio, meio-dia, daqui a pouco eu já vou te dar boa tarde mas não agora! O que eu vou trazer pra você é informações da tarde de ontem Na tarde de domingo, um homem foi assassinado a golpes de faca e, segundo a família, ele era usuário de drogas e há um mês ele tinha se metido numa confusão e, por causa disso, supostamente ele acabou morrendo Quem traz as informações pra você na reportagem é o Fred Rocha O caso aconteceu na Travessa Nova Olinda e atraiu muitos curiosos Dentro da casa, a polícia fazia a perícia no corpo e do local do crime A vítima foi Marcelo dos Santos Dias Ele mal teve tempo de se defender O crime aconteceu por volta de uma hora da tarde desse domingo Marcelo estava fazendo um trabalho de pintura naquela casa quando foi surpreendido pelo suspeito que desferiu três golpes de faca à luz do dia O pintor morreu na hora O pai da vítima esteve no local Ele disse que o filho era usuário de droga e que há um mês teria sido agredido numa boca de fumo e revidou Aí teve um camarada que chegou, irmão desse Renatinho, chamado Rodrigo, o nome dele Aí chegou, ele disse assim, vai comprar uma droga ali pra mim Aí, andando um cara obediente, ele foi lá Aí, quando voltou, né Aí, você que é que houve lá, você que ele deu um tapa na cara dele Aí ele pegou um facão, né, foi lá Golpeou ele, né Renatinho, o suspeito de cometer o crime, é irmão de Rodrigo Pessoa em quem Marcelo teria desferido o golpe de facão Ainda segundo o pai de Marcelo, apesar do vício, o filho trabalhava para se sustentar O caso é investigado A polícia pede ajuda da população para prender o suspeito A gente pede para que a população ligue para o 181 Agora toda a polícia está aqui nessa área fazendo batidas Nos locais onde o Renatinho provavelmente se encontre Vamos contar com a população aí para ajudar a solucionar mais esse crime Uma tristeza, né Mais uma vida ceifada por causa do uso de drogas 12 e 1, agora sim, uma boa tarde para você que está ligado no programa da comunidade Muda de assunto que a gente vai trazer dica para você aqui na tela Tá ligado? Então vem cá comigo Ei, vamos lá? Vamos para emagrecer? Quer uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento? Tem uma dica para você, Lipomax Plus e Lipomax Shake Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava tão gordinha que eu morria de vergonha de colocar roupa justa Não colocava biquíni na frente dos meus amigos, não ia para a praia Conheci o Lipomax, comecei a tomar e realmente funcionou Hoje eu ponho aquele vestidinho que eu tanto gosto Coloco biquíni sem problema nenhum Finalmente com Lipomax eu emagreci Viu? Lipomax Plus controla o apetite Elimina gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece Agora associando Lipomax Plus ao Lipomax Shake Você emagrece até 5kg ou mais em pouco tempo E gente, Lipomax Shake é super prático, ele vem em sachê E já tem leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar É só adicionar água, Lipomax Plus e Lipomax Shake A receita para você perder peso Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite Troque de farmácia, mas não troque de produto Viu aí, né? Troque de farmácia, mas não troque de produto São 12 horas e 2 minutos Deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado acompanhando o programa Toda essa discussão do delegado Gustavo, infelizmente da morte Do Wilson Justo e do envolvimento desse assédio Desse suposto assédio na mulher, contra a mulher dele, a Fabiola Reascinde aí esse respeito que a mulher precisa ter Em qualquer lugar, em qualquer ambiente A gente viu o Marco Aurélio Schoi, que é o presidente da OAB Mencionando isso na coletiva Na conversa que ele teve com os repórteres ontem No enterro, inclusive falou com o nosso repórter também Sobre esse respeito que se tem que ter com as mulheres E a gente vai trazer para você agora um vídeo Que aconteceu lá no posto Aten, na rua Visconde de Sepetiba No Parque 10 Você vê, volta para a minha imagem Você vê rapidinho aí, ó Você vê essa imagem aí, vai, pode, olha aí, ó Você viu que o rapaz enfiou a mão no vestido da moça Ela volta, com toda razão, ofendida Quem está com ela vai lá e agride o rapaz E gera uma briga generalizada Porque todo mundo vem de lá de fora Para tentar castigar esse homem que encheu a mão No bumbum, né, da moça que estava saindo da loja de conveniência A gente vê que isso, infelizmente, é muito comum Gente, sem noção Que se acha no direito de violar o corpo das mulheres Passar a mão nas pernas Passar a mão no bumbum Passar a mão nos seios E achar que fica impune E não acabou aí essa confusão, não O homem saiu com o carro dele, uma picape Pegou o carro Não sei se vai aparecer agora as imagens aí Você tenta ver que as pessoas que estão lá dentro Tentam contornar a situação A moça tenta evitar, tenta acalmar tudo E falar, gente, para com isso Olha aqui, a loja está toda quebrada Para com isso E nessa hora o homem está lá fora Tá aí, ó Você vê o momento em que ele bate no carro da mulher E a mulher estava nas proximidades do carro Inclusive, o áudio dá para perceber Dá para entender que alguém Que supostamente ele teria atropelado a mulher Não foi Olha só a ação dele em cima do carro Ele ainda chegou a encostar Na bomba E foi embora Olha aí, ó Olha aí Acha que é assim Quebrou a cara Ele quebrou a cara Ele achou que ia ficar De graça A mãozada dele Doze horas e cinco minutos A gente não identificou ainda Quem é esse homem Ele apanha Apanha muito A gente não identificou Quem é esse homem Ainda não sabe quem é essa moça Mas com toda a certeza absoluta As responsabilidades serão apuradas depois Vamos voltar para cá Doze horas e cinco minutos Quatro homens suspeitos de assaltos Em postos de gasolina Na zona sul de Manaus Foram presos Após investigação Da equipe do terceiro distrito Integrado de polícia Acompanhe Foi com essas imagens De câmeras de segurança Que a polícia conseguiu Prender essa quadrilha Especializada em assaltos A postos de combustível O último feito pelos criminosos Foi no dia 13 de novembro Na avenida Tefé No bairro do Japiim Zona sul da capital Um dos suspeitos Usava tornozeleira eletrônica O que facilitou O trabalho dos investigadores Segundo o delegado titular Do terceiro distrito Integrado de polícia Dois dos suspeitos Já tem passagem Pela polícia A partir dessas imagens Nós identificamos Que um dos assaltantes Estava utilizando Uma tornozeleira eletrônica Diante dessa informação Nós solicitamos A CEAP As informações Sobre eventuais indivíduos Com tornozeleira eletrônica Ativas Dentro da nossa Circunstiscrição policial E aí nós chegamos A várias fotografias Vários suspeitos E nós submetemos Essas imagens Essas fotografias Desses suspeitos As vítimas As testemunhas Dos postos de gasolina E aí foi identificado O João Imar Do nascimento de Souza Como o indivíduo Que estava Utilizando A tornozeleira eletrônica No momento do crime E faz um alerta A possíveis vítimas Da quadrilha Para que procurem A delegacia Semana que vem Comparecerão aqui Representantes De outros dois postos De gasolina E vão trazer Sos funcionários Para efetuar O reconhecimento Desses indivíduos Então na semana que vem Eles continuarão Custodiados aqui E caso alguém reconheça Eu peço que venha A delegacia Para efetuar O reconhecimento Ninguém Nenhum deles Vai conseguir visualizar Nós temos aquele espelho Aquele vidro Que não permite A visualização Da vítima E aí nós vamos pedir Mandados de prisão A cada caso A cada vítima Que comparecer Aqui na delegacia O espelho do FBI Que está lá E ninguém pode ver Quem é que está lá Me reconhecendo O bandido não vê a vítima O espelho do FBI Que está lá na delegacia 12 e 7 Você que está do outro lado Acompanhando a gente Vem cá Que eu tenho mais uma dica Para você Fica ligado Então se liga em mim Vem cá Gente Presta atenção A gente que é mulher Sabe que tem que se prevenir Contra a osteoporose Você sabia que a osteoporose É uma doença silenciosa Que enfraquece os ossos Provoca dores Deformações na coluna E é uma das principais Causas de fraturas Por isso você não pode Tomar qualquer cálcio Para prevenir a osteoporose Tome Calcitran Olha aí esse depoimento Eu tinha muitas dores Na coluna Na lombar E quando eu fui ao médico Ele disse que eu estava Com osteoporose Comecei a tomar Calcitran Hoje estou bem disposta Não sinto mais dor nenhuma Até voltei para a academia Calcitran é maravilhoso Funciona mesmo Viu só? Com apenas um comprimido Ao dia de Calcitran Você repõe As suas necessidades Diárias de cálcio E vitamina D E se você precisa De uma reposição de cálcio Ainda mais rápida E eficaz Tome Calcitran MDK Milhares de pessoas Já se beneficiaram Tomando Calcitran Tome Calcitran O cálcio certo Para você não se arrepender Depois Calcitran está a vender Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farmabem Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca Calcitran Por outro cálcio Viu aí? Não troca Calcitran Por outro cálcio não Vamos embora Para o intervalo rapidinho Você que tem do outro lado A gente vai para o intervalo Mas vai trazer a ronda policial No próximo bloco Inclusive Inclusive É para acabar né Inclusive Esse caso Que você está acompanhando As imagens Que foi no Cidade de Deus Um homem foi morto Com 11 tiros Com facadas E não satisfeitos Em matá-lo Com tiros e facadas Também apedrejaram o homem É briga de facção criminosa É destaque de polícia É já já Música Transcrição e Legendas Pedro Negri